É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Que que você tá, ó, que é que nos mandela Que é que nos mandela Que é que nos mandela Quer revir com Mandela, quer revir com Mandela Curte a brisa e balança a umbrela Quer revir com Mandela, quer revir com Mandela Curte a brisa e balança a umbrela Quer revir com Mandela, quer revir com Mandela Curte a brisa e balança a umbrela Quer revir com Mandela, quer revir com Mandela Tu te avisa e balança a umbrela Que hoje eu vou curtir e não vou sofrer Tô na onda da bala e vou ficar até amanhecer Ela tá chacoalhando a bunda, já sei o que fazer Comecei a sarrar e no final vou te comer Que hoje eu vou curtir e não vou sofrer Tô na onda da bala e vou ficar até amanhecer Ela tá chacoalhando a bunda, já sei o que fazer Comecei a sarrar e no final vou te comer Que que você tá? Ó, quer revir com Mandela Quer revir com Mandela, quer revir com Mandela Curte a brisa e balança a umbrela Quer revir com Mandela, quer revir com Mandela Curte a brisa e balança a umbrela Quer revir com Mandela, quer revir com Mandela Curtir a brisa e balançar a umbrela Quer revir com Mandela, quer revir com Mandela Curtir a brisa e balançar a umbrela Que hoje eu vou curtir e não vou sofrer Tô na onda da bala e vou ficar até amanhecer Ela tá chacoalhando a bunda, já sei o que fazer Comecei a sarrar e no final vou te comer Que hoje eu vou curtir e não vou sofrer Tô na onda da bala e vou ficar até amanhecer Ela tá chacoalhando a bunda, já sei o que fazer Comecei a sarrar e no final vou te comer